Música Pela segunda vez, Matheus Barbosa está entre os vencedores do prêmio BDMG Instrumental realizada em Belo Horizonte, guitarrista e produtor musical, ele atua na MPB, na música pop, na cena instrumental mineira, demonstrando sempre habilidade nas harmonias e improvisações. Matheus Barbosa, aqui no Instrumental Sesc Brasil. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí Matheus Barbosa E aí 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 vencedores do 18º BDMG Instrumental, apresentando composições próprias. Ele também mostrou um arranjo novo para Estrela da Terra, música de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro. Como parte da premiação, o guitarrista sobe ao palco, trazendo um convidado especial, o saxofonista Josué Lopes. Juntos eles fazem um show marcado pela técnica apurada, pelo companheirismo e por improvisações muito inspiradas. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí